Olá, muito bom dia pra você. Hoje é dia de comemoração para a Rádio Senado. Quatro novas emissoras vão ser inauguradas. Veja quais capitais vão receber a Rádio Senado e como sintonizar. A Rádio Senado agora está presente em mais quatro capitais. Aracaju, 103,9. Belém, 101,5. Boa Vista, 98,3. E Maceió, em 105,5. E nós vamos mostrar agora um dos estúdios da Rádio Senado aqui em Brasília, onde está sendo transmitido ao vivo o programa Conexão Senado. Vamos acompanhar um trecho da programação. Nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho. E na volta a gente traz a nossa agenda do Senado. Lembrando que nesse instante também nós estamos ao vivo na TV Senado. A partir deste momento, um abraço especial aí para todo o pessoal da TV Senado, do Senado Notícias, Tiago Tibúcio e toda a equipe aí da TV Senado também, retransmitindo esse dia especial aqui para a gente, para todos nós que fazemos a equipe de comunicação do Senado Federal, a SECOM, nesse dia festivo pela inauguração de mais quatro emissoras que passam a fazer parte da rede Senado de Rádio. Hoje, Aracaju, Maceió, Boa Vista e Belém passam a fazer parte da rede Senado de Rádio. A gente, claro, que aproveita essa oportunidade para mandar aquele abraço especial para vocês dessas cidades. Cidades belas, cidades interessantíssimas, que a partir de agora também passam a fazer parte da rede Senado de Rádio. Alô, Aracaju, Maceió, Boa Vista e Belém. É muito bom ter vocês fazendo parte dessa rede Senado de Rádio. A partir de agora, também com a gente, nessa interação pelas redes sociais, a gente fica feliz por essa participação de vocês também aqui na rede Senado de Rádio. A gente vai para o giro de notícias. É a hora em que os nossos repórteres trazem para a gente aqui o que está acontecendo e o que vai acontecer. A agenda do plenário, das comissões, o que acontece nesta quinta-feira, 4 de julho, agora com a reportagem da Rádio Senado. É isso aí. Muito obrigado, equipe da Rádio Senado, aí nessa interatividade conosco aqui na TV Senado. Foi criada em sessão do Congresso a CPI mista das fake news para investigar ataques cibernéticos contra a democracia, uso de perfis falsos nas eleições de 2018, assédios virtuais, entre outros crimes. 86% dos internautas já acreditaram em fake news, segundo uma pesquisa global do Centro de Inovação para a Governança, que fica no Canadá. De acordo com o estudo, 77% dos usuários do Facebook viram circular informação total ou parcialmente falsa pela rede. Especialistas também afirmam que o WhatsApp funciona como uma rede de distribuição de notícias falsas. Nesta quarta-feira, em sessão do Congresso Nacional, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, lê o requerimento que cria a CPI que investiga fake news. A instituição de comissão parlamentar mista de inquérito, composta de 15 senadores e 15 deputados e de igual número de suplentes, para, no prazo de 180 dias, investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. O termo fake news foi escolhido como palavra do ano de 2017 pelo dicionário da editora britânica Collis e designa notícias fabricadas para enganar pessoas. Esse tipo de mentira já teve protagonismo nas eleições americanas e causou acusações semelhantes nas eleições do Brasil de 2018. Na sessão do Congresso, alguns parlamentares defenderam a participação de outras instituições nas investigações, como a Polícia Federal, por exemplo. Outros apoiaram um tratado internacional sobre o assunto, ponderando que muitos ataques vêm de fora do país. Acredito sim, tem que ter a participação de todos, porque nós temos aí no nosso país, é comum hoje, pessoas colocarem aí notícias falsas de pessoas de bem. Liberdade de expressão acaba onde começa o código penal. Não é porque a pessoa está por um meio digital, está atrás de um computador, atrás de um telefone, que ela pode cometer injúria, calúnia, difamação, ameaça. E se o titular for um crime de ação penal privada, vai ser disponibilizada para a vítima, para que ela, sim, constituindo um advogado, entre com uma queixa-crime contra aquela pessoa que divulgou, propalou ou, de qualquer forma, deu publicidade através de uma fake news. No mês passado, o Senado lançou em todos os seus veículos de comunicação uma campanha de esclarecimento sobre as chamadas fake news. Com o slogan, O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nessa quarta-feira parlamentares preocupados com o fim do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb perde a validade no final do ano que vem. Os senadores Flávio Arnes, Randolfo Rodrigues e a deputada Taba Tamaral participaram do encontro, com o objetivo de agilizar a votação de duas propostas de emenda à Constituição que tratam do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. Uma das propostas quer tornar o fundo permanente. Pela atual legislação, o Fundeb, criado em 2006, terá prazo de vigência somente até dezembro de 2020. Em 2021, a gente tem que ter já o novo Fundeb funcionando permanente, não mais transitório, mas principalmente com mais recursos. E nós, essencialmente, falamos para o presidente, para a gente procurar unir toda a sociedade e também o governo, para termos mais recursos, particularmente do governo federal, para aplicar no Fundeb. Se o governo federal, em 10 anos, que a proposta conseguir aumentar, e a gente sugere fontes de recursos de 15 para 60 bilhões, a sociedade toda tem um consenso, governadores, prefeitos, secretários, de que a gente muda a cara do Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça faz às 9 horas da manhã uma audiência pública para debater o registro, a posse e o porte de armas no Brasil. A repórter Isabela Dutra tem mais informações. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Na semana passada, foi aprovado um projeto aqui no Senado que estende a posse de armas na zona rural a toda a propriedade, não só dentro das residências. O relator desse projeto foi o senador Alessandro Vieira, que está aqui do meu lado e vai conversar com a gente, e que também foi quem propôs a audiência de hoje. Senador, bom dia. Por que voltar a discutir esse assunto hoje? Ainda há outros projetos para chegar sobre isso? Bom dia. A gente volta a debater porque o tema não se encerrou. O governo federal colocou essa pauta como uma pauta central, e mesmo que a gente não concorde, isso vem criando todo um tumulto legislativo. Nós tivemos quase uma dezena de decretos, nós temos uma centena de projetos de lei tramitando nas duas casas, só aqui no Senado. Eu concentrei a relatoria de 18 projetos, e o objetivo é dar um tratamento rápido, técnico para o tema, e poder avançar em outras pautas que a gente entende que são mais relevantes para a sociedade. Senador, são 18 projetos, o senhor pode explicar para a gente um pouquinho o teor geral deles? Você ataca vários pontos da legislação que regula a venda e o uso de arma de fogo no Brasil. Desde projetos que aumentam a pena, projetos que fazem uma liberação bastante larga de quantidade, calibres e volume de munição. O que a gente quer fazer hoje na audiência? Ouvir os técnicos, efetivamente. Ouvir as polícias, ouvir aqueles que trabalham com o tema de segurança pública, ouvir as ONGs que defendem armamento, as que são contrárias, para que a gente possa, ao final desse processo, fazer um produto legislativo que toque todos os pontos, que permita encerrar essa pauta e passar adiante o nosso processo aqui para outras pautas. E quem deve participar, então, dessa audiência de hoje que o senhor convidou? São 14 autoridades ou representantes. Os representantes dos CACs, que são os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. As pessoas vinculadas à Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério da Defesa. Nós temos aqui algumas pessoas do Exército já convidadas que confirmaram presença. Para quem possa ter um panorama completo do tema. Os parlamentares que têm objeto, têm interesse, têm projetos nessa linha, também deverão participar. Ao ouvir essas pessoas todas, a gente vai ter um conjunto técnico de informações. Para explicar, por exemplo, se é razoável você fazer a liberação, como alguns decretos previam, de até 60 armas de fogo. Ou se o quantitativo deve, pode ser menor. São temas técnicos que a gente vai dar o tratamento adequado. Por tudo que já foi discutido aqui, por todos os decretos, por discussões na Câmara, o que o senhor acha que é mais viável de ser aprovado aqui no Senado? Você tem que dividir duas coisas muito claras. A liberação, a regularização de porte ou posse para o cidadão comum não é uma política pública de segurança. Ela não vai ter um efeito positivo para a segurança pública. É apenas a materialização de um direito individual do cidadão, que deve ser respeitado até porque foi objeto de avaliação em plebiscito. O Brasil já decidiu lá atrás que aqui em território nacional pode haver comercialização de armas. Você precisa regular isso. E regular isso no interesse de preservar o direito do cidadão, mas também de trazer para o interesse da segurança pública. Então a gente fala de medidas como o melhor rastreamento de munições de armas, limitação no tamanho dos lotes vendidos, facilitar o trabalho de investigação da polícia após o crime violento, aumentar as sanções para quem faz o uso irregular de arma de fogo e tirar um pouco da carga de burocracia e até de custo para aqueles que querem exercer legitimamente um direito. É um trabalho, eu repito, técnico de regulamentação da área. Na sua opinião, esse é um direito legítimo? Sim, o Brasil já tratou sobre isso lá atrás. Foi realizado um plebiscito em 2005 sobre o tema e majoritariamente o Brasil decidiu que deve permanecer comercializando em solo nacional armamentos. O que você precisa é trazer regulamentos que estão esparsos em decretos, em resoluções do Exército ou da própria Polícia Federal para o texto legal, para dar um padrão e uma estabilidade para isso. E conjugando essas duas coisas, o interesse individual e o interesse coletivo. Nós precisamos ter uma sociedade mais segura. E não vai ser com a liberação pura e simples de arma de fogo que você vai ter isso. mas num somatório de fatores que a gente pretende atacar nesse projeto. Muito obrigada, senador, pela entrevista. Bom dia para o senhor. Qualquer pessoa pode participar dessa reunião de hoje, dessa audiência pública. E é bem fácil, olha só. É só você entrar no site do Senado, senado.leg.br barra e-cidadania e mandar a sua pergunta. Ou então pelo telefone do Alô Senado, que é 0800-612211. Tiago. Obrigado, Isabela. Entrevistando ao vivo o senador Alessandro Vieira. Outras comissões também têm reunião hoje. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, está na pauta Projeto de Lei, que obriga autoescolas a disponibilizar veículo adaptado para pessoas com deficiência. Às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, o destaque é para análise do projeto, que cria alíquota de 15% no imposto de renda sobre a remessa de lucros e dividendos a pessoas físicas e jurídicas residentes no exterior. Na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, os senadores recebem uma delegação do Instituto de Medidas da Arábia Saudita. A intenção é a troca de experiências. E, às 2 da tarde, outra reunião da Comissão de Direitos Humanos. Desta vez, uma audiência pública para debater sobre a influência das notícias falsas, as fake news, na sociedade com foco na liberdade de imprensa. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, vai propor a volta da Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo. A decisão foi tomada depois de uma audiência pública sobre o tema, que revelou que, atualmente, mais de 40 milhões de pessoas estão submetidas à escravidão moderna. Escravidão moderna ou contemporânea é o termo usado para definir relações de trabalho em que pessoas são forçadas a exercerem uma atividade contra a sua vontade, sob ameaça, violência física, psicológica ou outras formas de intimidação. Desde 1995, quando o Brasil, de forma exemplar, começa a fazer ações e políticas efetivas de combate ao trabalho escravo, mais de 50 mil pessoas foram libertas dessa condição de trabalho, com um trabalho dedicado e competente da inspeção do trabalho do Grupo Móvel de libertação de trabalhadores explorados em termos de cadeias produtivas. Mas a estimativa é de que cerca de 370 mil pessoas no Brasil ainda estejam nessa situação. A lista suja do trabalho escravo, criada em 2003 pelo governo federal, mostra que 186 empresas estão envolvidas com trabalho escravo. Mais de 90% dos trabalhadores resgatados da escravidão moderna vêm de municípios com baixo índice de desenvolvimento. Minas Gerais é o estado com o maior número de casos, principalmente nas cadeias produtivas do café. Esse trabalho escravo, alguns que já passaram por aqui já comentou, tem envolvimento com algumas empresas grandes do café, que é o caso da Nestlé, da Starbucks, da JDE. O ano passado, nós anunciamos a Fazenda Fartura com quatro certificações, café certificado. O Brasil é o maior exportador de café no mundo e uma fração considerável desse café vem do estado de Minas Gerais e exatamente da região sul de Minas Gerais. Nos últimos anos tem havido documentação das violações a direitos trabalhistas e também de situações de trabalho análogo ao escravo nessa cadeia e a Conectas, então, tem buscado enfrentar essa situação e desenvolver medidas. E um dos obstáculos, senador, que nós encontramos para tanto buscar responsabilização como para criar mecanismos de enfrentamento é exatamente o obstáculo do acesso à informação. O jornalista Leonardo Sakamoto, especialista no assunto, destacou a necessidade de se preservar as medidas de combate ao trabalho forçado que o Brasil já construiu. O processo que precisa ser preservado, diante de tudo o que a gente conversou aqui hoje, é a manutenção do sistema brasileiro de combate ao trabalho escravo com os instrumentos que nós já temos. Um instrumento de transparência, que é a lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego e tantas outras listagens que vierem para somar-se a ela. Há um conceito forte de trabalho análogo de escravo presente no artigo 149 do Código Penal brasileiro que diz respeito não apenas à supressão de liberdade, mas à supressão de dignidade. O debate também teve a participação de representantes de organismos internacionais. Essas cadeias são transnacionais, elas são enormes, muito complexas e são difíceis de monitorar. Então, eles são um terreno fértil para a violação de direitos humanos, incluindo escravidão moderna. E não só isso, mas além disso tudo, existe também uma impunidade clara e uma falta de acesso à justiça. Logo depois da audiência, o presidente da CDH afirmou que vai apresentar, já durante reunião do colegiado nesta quinta-feira, uma proposta para a recriação de uma subcomissão de combate ao trabalho escravo. Vamos pensar num encontro internacional aqui no Brasil para troca de experiência e fazer com que, de fato, independente de quem seja o governo, a questão aqui não é ideológica, mas sim de políticas humanitárias, o nosso compromisso de defesa do meio ambiente. E no meio ambiente estão os peixes, estão as aves, estão os pássaros, estão os animais e estão os homens e as mulheres. Foi promulgada nesta quarta-feira pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado a emenda constitucional que autoriza policiais e bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal a acumularem a função militar com os cargos de professor ou profissional de saúde. Desde 1988, o acúmulo de cargos valia apenas para servidores públicos civis e para militares das Forças Armadas que atuam na área de saúde. Essa foi a centésima primeira emenda da Constituição brasileira. A informatização e a automação substituem as pessoas em muitas funções, mas a educação e o ensino profissionalizante permanecem como alternativas mais seguras na busca de uma oportunidade no futuro mercado do trabalho. Nos países desenvolvidos, mais de 50% dos jovens entre 15 e 17 anos fazem educação técnica junto com a educação regular. No Brasil, cerca de 10%. Em plena quarta revolução industrial, essa distorção precisa ser corrigida. As ferramentas tradicionais ainda estão lá. Mas professores e alunos precisam estar preparados para desenvolver habilidades. O caminho para o novo, com certeza, passa pela curiosidade e motivação. Neste laboratório do ensino técnico, podem surgir os futuros desenvolvedores de equipamentos como próteses, veículos, aviões, válvulas cardíacas. Aqui, eles são estimulados a pensar, analisar e criar. Então, o objetivo aqui é o quê? É trazer os alunos, para que eles trabalhem em equipe, formulem um desafio, criem algo e aí a impressora para estar auxiliando aí nessa empreitada. Desafio para nós, como professor, principalmente de tecnologia, é acompanhar essa evolução. Os novos cursos do Senai são montados a partir da demanda das empresas e indústrias da região. Em alta no mercado de trabalho, técnicos em segurança eletrônica e redes de computadores não têm dificuldade em conseguir emprego depois de certificados. Quando a gente chega para esses alunos de 15 a 18 anos, eles estão... Qualquer coisa que eu falo, eles dizem, não, professor, mas eu estou vendo aqui que não é bem assim. Ah, não, professor, mas aqui tem uma coisinha a mais. Então, a gente acaba tendo que correr mais atrás também dessas informações e saber lidar com isso. Mas ele não é o professor mais o detentor do conhecimento. Ele vai ter que fazer o aluno construir esse conhecimento. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima. 55% da população brasileira depende de ônibus para se locomover. O senador Nelsinho Tradi quer debater com representantes dos governos federal, estaduais e municipais e com empresas de transporte medidas para reduzir os preços das tarifas de transporte coletivo. Ele conversa sobre o tema com a jornalista Renata de Paula. Senador, o senhor apresentou um requerimento para a realização de uma audiência pública que vai debater a viabilidade de redução de tarifas de transporte coletivo, é isso? É verdade. O que a gente observa? A gente observa que nos grandes municípios, nas grandes cidades, o transporte público, ele tem perdido o seu espaço para o transporte individual. Então começa a aparecer patinete, moto-táxi, bicicleta, a pessoa anda mais, tudo para evitar andar de ônibus. E a gente também tem um dado que demonstra que 55% da população brasileira necessita e precisa usar o ônibus para o seu ir e vir, o seu deslocamento. Ano após ano, a gente observa também que há um aumento da tarifa do transporte público. E a qualidade do serviço tem melhorado ou tem diminuído? A percepção que a gente tem em praticamente todos os lugares é que a qualidade do serviço tem piorado, tem diminuído. Então temos que buscar alguma alternativa para poder atender essa grande parte da população brasileira no sentido de baratear o custo da passagem e, consequentemente, melhorar o nível do transporte das pessoas que precisam andar no ônibus no transporte coletivo. Senador, quais são as distorções que o senhor identifica no sistema de transporte público no país hoje? Bom, primeiro que quem tem o poder discricionário de assinar o aumento da passagem, ano após ano, é o chefe do executivo municipal, ou seja, o prefeito. E está sempre ladeado de um... No caso do ônibus, né? No caso do ônibus, está sempre ladeado, rodeado de uma interrogação, porque ninguém acredita na planilha, todo mundo acha que aquela planilha é uma caixa preta, existe uma necessidade de dar uma transparência maior, essa planilha é composta pelo preço do óleo diesel, pelo preço do pneu, da borracha, pelo preço do chassi, pelo preço do investimento que se faz nos trabalhadores do transporte. Enfim, são uma série de aferições que, praticamente sempre, o prefeito não tem como checar se aquilo ali está sendo apresentado de forma correta. Uma auditoria. É, e aí vem aquela equação pronta, dando um percentual que deva incidir em cima da passagem de 10%, 15%, e o prefeito tem que aplicar a lei. O que ocorre? Normalmente ocorrem insatisfações, ocorrem movimentações, ocorrem situações que podem levar até a conflitos dentro dos grandes cidades, e essa sempre foi uma demanda dos grandes municípios. Eu, quando era prefeito, na Frente Nacional de Prefeitos, esse assunto foi debatido, para a gente buscar uma alternativa para, envolvendo Estado, município, União, a própria iniciativa privada, de cada um ceder um pouco, para a gente poder encaminhar a redução do custo da tarifa do transporte público. Senador, para tentar explicar para o telespectador, qual seria o papel do governo federal, do estadual e do municipal na garantia do serviço de transporte coletivo? Porque se todo mundo vai ter que ceder um pouco, qual é o papel de cada um para a gente entender no que cada um deles vai ceder? O óleo diesel, ele tem o imposto do ICMS. Pode, assim como fizeram... E fica na esfera do... Do Estado. Assim como fizeram para atrair os voos domésticos, determinadas capitais baixaram o ICMS do querosene, do avião, pode-se pensar em fazer no óleo diesel e transporte público. O governo federal pode criar um fundo, esse fundo é subsidiar o investimento para poder diminuir percentual da tarifa. A iniciativa privada, em comum acordo com o governo federal e com o governo estadual e municipal, baratear também, através dos impostos que incidem em cada ente, aquilo que é empregado para fazer o ônibus rodar, para fazer o ônibus andar, daí a necessidade da audiência pública. Por quê? Nós vamos pôr todos esses agentes dentro de uma sala e vamos falar o seguinte, vocês têm uma meta e uma missão, diminuir o preço da passagem. O que cada um pode fazer? E aí nós vamos tentar chegar nessa equação. Por quê? Lá atrás isso foi desenhado e só não foi implementado porque o governo federal, na época, tinha um projeto estratégico de ação de governo que passou na frente desse aí, que foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Eu me lembro bem, numa audiência que a gente teve com o ex-presidente Lula, que era o presidente na época, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, ele chamou os auxiliares deles e eles falaram assim, não, vamos lançar o PAC primeiro, porque esse é um projeto que tem uma magnitude muito grande e ele pode vir a causar uma sombra no nosso projeto estratégico, que era o PAC. Então, existe já um projeto, senador, para redução de tarifas? De que agentes a gente está falando? Existe. De quem é esse projeto? Esse é um projeto que foi desenhado pela Frente Nacional de Prefeitos, pela Confederação Nacional de Transporte, através do Núcleo de Transporte Público, que é uma entidade nacional que congrega 111 cidades que têm o transporte urbano através do ônibus. Que são as cidades com mais de 120 habitantes. Com maior número de habitantes, né? Então, que corresponde a quase 60% da população brasileira. Então, eu entendo que é uma audiência pública rica, que vai dar subsídios para a gente poder tentar achar uma solução de baratear o custo da passagem. Num cenário de crise fiscal, fica muito difícil imaginar, tanto o governo federal quanto o governo estadual, abrindo mão dos seus impostos para viabilizar. Mas é um projeto que pode também trazer benefícios até do ponto de vista fiscal, né? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo, vamos dizer, ninguém gosta de dar renúncia fiscal. Quem está no Executivo não pode nem ouvir falar nisso. Eu sei porque eu já estive no Executivo. Mas o que eu quero te dizer? Há uma expectativa de aprovada a reforma da Previdência, nós vivermos um outro momento na economia. E esse outro momento vai permitir que, em determinadas situações, você possa fazer renúncias. Então, eu quero aproveitar esse instante para a gente poder mexer exatamente com essa questão. O projeto, então... Já existe. Ele já existe e vai ser apresentado... Já está desenhado, vai ser apresentado nessa audiência pública. Semana que vem ela vai ser debatida na Comissão de Infraestrutura. E espero que ela seja aprovada e já saia com a data marcada. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Senado.leg.br.tv Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto